oi praga esse é o meu nome e agora vamos invadir lives que estão ao vivo bora o microfone oi praga oi praga oi 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 Tô invadindo Bora ver Espero que Quem será o filizado Desse chapéu aqui Hein Cadê mano Paula Meu Deus cara Bora sair dessa boa Que é isso mano Olha esse Fala minha gente Fala minha gente Bora lá né Olha aí ó Lifetopio parabéns É ninguém tá notando eu Fala minha gente Fala minha gente Oi minha gente Oi minha gente Vou fazer Prefiro A Má Prefiro amável Ah meu Deus é muita gente Caramba Fala Minha Gente Fala minha gente Ai ai Fala Bafa Invadindo a live Cara Fala Minha gente Eu Eu Prefiro Eu Prefiro Eu vou dizer aqui A Má Amável É Melhor Amável é melhor Meu Deus Amável é melhor O Fábio O Fábio meu Mas bora ir ver alguém A Marvel é melhor Concordo Ô caramba Meu Deus Ninguém perguntou Sobre a Marvel É Brincadeira Eita Fiz merda Só Tô Fazendo Só tô Invadindo Mesmo Meu Deus Cara Fica quieto Cana Dinossauro BR Só É brincadeira Só tô Invadindo Mesmo Descer Meu Descer Meu coração Descer Meu coração Mas Ainda Prefiro A Mavi Tchau Minha Gente Finalmente Alguém me notou Caramba Ai Meu Deus Live Ao Vivo Meu Deus Caramba Finalmente Alguém me notou Agora Deve Live Live Ao Vivo De Free Fire Bora Nessa Bora Lá Cara Invadindo Live Ao Vivo Meu Deus Eu sou Eu tenho Amigo Perturbada Caralho Ô Trope Naquele piche Eita Gente Oi Oi Hoje Vou falar Que Call Off Duty É Muito Melhor Que F F Que Chamas Material Inclamável Inclamável Sem Valor Ou seja Free Fire Material Inclamável Sem Valor Meu Deus O cara Tá sem Camisa Mas Eu Tô Só De Cueca Mano Eu Tô Só De Cueca Ai 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 Mendo Ninguém Aqui Me nota Mesmo Se Não É Live Pequena O Cara Nobre Não Tá Fazendo Live Então De Fortnite Oi 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 Minha Gente Gurizada Gurizada Tô Tô Falando Pra Vocês Que Caiu Matou Caiu Matou Gurizada Caiu Matou Gente Gurizada Pra quem Tá chegando Agora Deixa Se inscreve No canal Tá Vou Deixar Só o like Porque Eu tô Querendo Invadir Sapo Caiu Que E Por que Você não Botou No videogame Live Ao Vivo Só isso Então Bora Procurar Aqui No Canal Ao Vivo Eu Nem Sei Se Acionando O Canal Mas Tudo Bem Aqui O Canal Sempre Está Ao Vivo Ah Mano Eu Quer Entrar Na Live Bob Esponja Cara Eu Amo Bob Esponja Ah Droga Live Da Nave Da Nasa Na Verdade Né Hello My Pio Hello Hi Hi Tá Bem 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 Nossa Eu sou o mestre dos tá Bem Mas enfim Hello Guys Tchau 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 o 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 sempre foram as mesmas. E lá atrás, na candidatura, eu tenho que reconhecer que Ciro Gomes foi o primeiro a tocar, a ter coragem de falar de reforma da Previdência, quando no momento eleitoral ninguém quer falar nesse assunto. Mas ele tocou nesse assunto, puxou esse assunto e todos vieram atrás, depois falando do mesmo tema. Então, a reforma hoje, as reformas, não é mais uma questão de gosto, não é mais querer, é um objetivo meu, ou um objetivo seu, de candidato A, B ou C. Quem não tiver coragem, moral, pra tocar nas reformas e ver a necessidade delas, não tá preparado pra governar o país. Porque isso é uma realidade que está se arrastando e se agravando cada vez mais. Então, nós não se trata mais uma questão de querer. Bolsonaro namora Lula. Bolsonaro namora Lula. Meu Deus. Meu Deus. Tudo isso foi o jeito. Rádio Utopia ao vivo Não sei Ai meu Deus Eu não posso invadir nenhuma Band Política Lixo Política Lixo Bolso Namor Lula Bolso Namor Lula Política Lixo Política Lixo Planiva Flingue Fangue Política Lixo Squid Meu Deus Fluid Lixo Fluid Lixo Tá Tchau pra vocês, eu gostei de invadir a live Com vocês e obrigado